Cara, as Olimpíadas mudaram quando a gente teve a introdução dos anabolizantes, esteroides, esteroides anabolizantes. O que aconteceu? Obviamente isso foi feito às escondidas, né? E a gente começou a ver uma proeminência da Rússia muito grande. Depois a gente viu diversas vezes a China, que foi expulsa de uma determinada edição. Mas é fato que a tecnologia que foi utilizada para desenvolver esse medicamento, ela é tão antiga, tão old school, se comparado a isso que você está falando, que a nossa capacidade de desenvolver algo que torne o humano super-humano está realmente muito próxima. E eu acredito muito que essas inovações vão vir das pessoas. Eu teve uma época que eu estudei muito biohacking, eu participei de vários fóruns. Um dos fóruns que eu participava tinha um médico, que ele estava com o cabelo 100% branco, cara. E ele tinha uma tese de que existia uma substância, chamava raiz de astrágalos, que ela conseguia mudar alguma coisa que eu não vou saber explicar no corpo dele, e que ele acreditava que aquilo poderia reverter a cor do cabelo. E esse cara começou a tomar doses cavalares dessa raiz de astrágalos, e ele foi postando, cara, os resultados. E esse cara ficou com o cabelo 100% preto. O cabelo dele era preto, voltou a ficar preto. Então, quando eu vejo isso, cara, tem um negócio que chama assim... A gente fala muito de do-it-yourself hoje em dia, né? Tem o do-it-yourself biology. Deve ter um termo, um acrônimo específico da biologia que agora eu não vou lembrar. Mas se já estava nascendo isso nesses fóruns da Deep Web, o cara que estava testando essa parada que fazia o cabelo dele mudar de cor, certamente tem gente que faz para o cabelo crescer, certamente que faz para uma série de outras coisas, que no fim das contas vão transformar a gente em super-humano, né? É, aí que está. Provavelmente já existe, né? O grande negócio... Houve um rumor de um médico chinês que tinha feito gêmeos que eram imunes a rubéola, varíola e HIV. Não sei se vocês viram isso. Faz uns dois anos. Quem quiser depois dar um Google aí. Depois foi meio desmentido, mas não foi. Então você fica meio na dúvida assim. A China não dá para confiar, né? Será que não fizeram, entendeu? Será que já não fazem? O que impediria? A gente tem a tecnologia. A gente já tem. A tecnologia já existe. Óbvio, tem testes, tem isso, tem aquilo, mas tanto já existe que a gente, como eu falei, foi usada para fazer as vacinas agora. Então, assim, o que impede alguém de fazer isso? O que impede de algum bilionário russo, em algum momento, olhar e falar assim, cara, eu quero que meus filhos sejam, tipo, super-seres. Eu quero que seja o Capitão América nosso. O que impede no final do dia? Então, o meu ponto é, toda tecnologia se torna um problema se ela é restrita para poucas pessoas. Então, quando a gente fala de acesso, de inclusão, é fazer com que as pessoas saibam utilizar e utilizar massivamente essas tecnologias. Então, em vez de tentar impedir, porque é provavelmente impossível, cada vez mais impossível, antes você tinha poucos meios de comunicação, você tinha como controlar a informação. Governos existiam por isso. A Primavera Árabe é uma consequência direta da gente não conseguir controlar a informação. Você começa a cair governo atrás de governo no norte da África, no Oriente Médio, porque os caras colocaram Twitter e Facebook. É basicamente por isso. Então, essas agitações sociais surgem porque vem a tecnologia. De novo, necessidades humanas, tecnologia e a conjuntura. A conjuntura era, a gente está sendo oprimido por um governo um tempão. A gente quer parar com isso. A gente não tem a tecnologia para se conectar e tudo mais. Surgiu a tecnologia, as outras coisas fecharam. A pandemia é a mesma coisa. Pô, reuniões digitais e remotas são super importantes. São coisas legais. Startups já faziam a doidada e tal, não sei o que. Eu não aguento ficar no avião, blá, 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 essas coisas. De repente, vem a pandemia e força a conjuntura, a tecnologia. A gente não inventou nada. Zoom, Skype, Slack, essas coisas todas já tinham. Você vê que a gente não inventou. Por que o pessoal faz trabalho remoto agora e não fazia antes? Porque mudou a conjuntura. E aí surgem novas necessidades. Então, o ponto é, essa tecnologia de saúde provavelmente vai gerar uma nova espécie, que seja para todo mundo. Sem ser utópico, mas que seja para o máximo de pessoas possível. A gente não saber usar tecnologia gera distorções, como, por exemplo, a gente vê em redes sociais. Esse pool de ódio louco que a gente tem é porque, via de regra, a gente deu um carro para uma criança de seis anos andar em uma rodovia. Ela tem acesso. Ela vai lá, escreve. E é maravilhoso que a gente dê voz para essas pessoas todas. Eu incluso, você incluso. Mas a gente não sabe usar essas tecnologias da maneira que não precisa. Você certamente já entrou em algum debate político alguma vez que depois você fala, cara, fiquei debatendo no Facebook. Tipo, pra quê? E eu também. E aí você olha no final e você fala, mas é da natureza humana porque a gente não entendeu, a gente ainda não aprendeu como usar as tecnologias, só que elas chegaram muito rápido. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso.